E aí, vamos falar sobre outras coisas. O que mais a gente fala? Lembra quando a gente, moleque, lembra quando a gente ficou feliz pra caralho? Porque alguém clicou em fazer um apoio de 5 mil reais mensais? E era a empresa do Felipe Neto? Não apoia-se? Era? Sim. Sim. Maravilhoso. Caralho, a gente tava almoçando com o Kim Kataguinho. Ô, Felipe Neto! Muito obrigado, cara. Graças a você, eu tive uma das primeiras felicidades no Flow, que foi receber um patrocínio de 5 mil reais. Durou 3 dias. Porque aí você tirou. Mas a primeira felicidade do patrocínio, e eu fiquei muito feliz, foi graças a você. Ele já disse que não foi ele que tirou. Cara, eu aposto que até hoje ele tenta fuder a gente. Eu também. Eu aposto que até hoje ele tenta mexer os pauzinhos do jeito que eu... Ô, o Flow, ele tá fazendo isso aqui. Bom, o YouTube não fala com a gente. É. Será que ele é tão poderoso assim? Acho que não. Não, a gente ainda tá ganhando dinheiro, né? Ainda estamos aqui vivendo, né? O Felipe Neto não pode impedir nada disso de acontecer, né? Não, mas tem como, né? Seria meio escroto se ele sequer quisesse. Acho que ele quer pra caralho. Mas é escroto? Eu não quero. Eu quero todo o sucesso do mundo pra você, Felipe. Sabe como é que tudo isso começou? Eu tô tentando entender aqui. Sabe como é que tudo isso começou? Como? Teve um dia que ele fez um vídeo e aí ele lembrou do Monarca e falou... Aí eu tava no aeroporto e aí eu mandei um áudio pro Monarca. Caralho, tu viu lá que o Felipe Neto falou de tu e tal? Não sei o quê. Aí o Monarca... Porra, é. Ele falou, mas ele falou com um ar meio condescendente assim, porra. Não gostei daquela porra não. Tu lembra dessa porra? Sim, ele falou tipo, ah, o Monarca, um cara que fez sucesso lá no passado, muito tempo atrás. É passivo agressivo assim, né? É, é, é. Aí eu falo, ah, então tá bom, filha da puta. Caralho, o Felipe Neto motivou o flow. Motivou o flow. Ele gerou a raiva necessária. Não, já existia o flow. Eu tava indo, não sei pra onde, mas eu tava lá em Guarulhos. E aí eu vi essa porra e mandei pra ele um áudio e ele respondeu meio puto. Aí eu, caralho. O cara que fez sucesso lá atrás. Ah, sabe aquele cara muito famoso lá atrás. Ah, tudo é bom, tudo é bom. Pior que ele, assim, ele meteu um passivo agressivo mesmo, porque ele ainda mandou um beijo pro Monarca, não foi? É, beijo pra você, Monarca. Um beijo pra você. Um beijo pra você, Felipe. O cara que mandou beijo também, né? Mas eu queria muito conversar com o Felipe, cara. Eu também. Queria muito que ele viesse aí e trocasse uma ideia, tipo, puta, eu não tenho ódio do cara. De verdade eu não tenho, tá ligado? Eu discordo com muitas atitudes na vida dele. Eu acho que ele é a minha antítese da escolha profissional, tá ligado? Ele escolheu, porra, vou só vender o que funciona e foda-se. Vou ser o amigão da galera, que dá certo, que ganha dinheiro. E eu fui pro outro lado. Eu fui pro lado, mano, eu me recuso a ser um personagem de mim mesmo. E eu vou ser esse maconheiro maluco aqui que fala as merdas que me cancelam. E é totalmente o oposto. Mas não quer dizer que eu odeio o cara, tá ligado? Eu só... Meio que sim. Tu podia só cortar o cabelo e pá. Pintar de azul? Não, não, só corta. Não, tá legal, não corta. Não cai nessa que os caras ficam falando pra cortar. Boa. Isso é cagada. Cagada, mantém a personalidade. Eu caí nessa pressão aqui nessa casa, inclusive. Porque eu tava com o cabelo grande, eu sempre entrava aqui. E lá o cabelo... Tá uma merda isso aí, hein? Tá uma bosta assim, hein? Aí eu não aguentei e cortei o cabelo. Mentira, ninguém tinha que enxergar o sacal do cabelo. É verdade, enxergar. Serginho, todo mundo... Eu até ficava aqui, porque a Deriva era aqui, né? Eu lembro que eu acho que no podcast com o Mastral, inclusive, eu tô com o cabelo preso. Porque antes do podcast, o Jean e o Serginho entraram na sala e falaram... Tá uma merda isso aí, hein? Esse cabelo tá uma bosta, hein? Caralho, que doido. Nunca fiz isso. Aí eu prendi o cabelo e fiquei com ele preso. Aí eu não aguentei a pressão e cortei o cabelo alguns dias depois e fiquei muito mal. Se arrependeu. Pra caralho, não corta. Tchau, tchau.